E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre deve analisar até quarta-feira o pedido de impeachment contra o prefeito Sebastião Melo, do MDB. A apuração é do analista Caio Junqueira. A informação foi dada à CNN pelo presidente da Câmara, Mauro Pinheiro, do PP. O pedido de impeachment foi apresentado pelo secretário-geral da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, com base nos problemas da rede de proteção da cidade contra enchentes. O argumento é que houve negligência no cuidado das estações de bombeamento e do sistema de drenagem urbana da cidade, e que causaram o maior desastre ambiental e climático da história de Porto Alegre. Para ser aprovado, é necessária uma maioria simples de 19 dos 36 vereadores da casa. A CNN procurou o prefeito de Porto Alegre, mas ele não se manifestou até o momento.